Salve, salve, galera! Vamos lá continuar, falar um pouquinho mais sobre equações. Na nossa última aula nós conversamos sobre equações do primeiro, resolvemos alguns sistemas, falamos bastante do método da adição. E agora eu vou começar a falar da tão, para alguns tão temida, outros gostam tanto, que é a equação do segundo grau. Vou colocar aqui o nosso titulozinho. Equação do segundo grau. É meio que automático, quando a gente fala de uma equação do segundo grau, a galera já assimilar isso aqui à fórmula de Bhaskara. E eu já adianto que a última coisa que a gente vai tentar fazer é aplicar Bhaskara. Tudo que puder evitar, a gente vai evitar para não depender dela. Mas vamos lá. A gente vai ver alguns tipos, ela desde a forma incompleta até a forma completa. Vamos falar de todas as maneiras que essa equação pode aparecer aí na sua prova, tá? Então, para começar, uma equação do segundo grau é qualquer equação que pode ser escrita na forma Ax² mais Bx mais C igual a zero. Necessariamente, o seu A tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Se esse cara for zero, zero vezes qualquer coisa, zerou. Aí eu não tenho mais esse termo. E aí me sobra só Bx mais C. Bx mais C é uma equação do primeiro e não do segundo. E como eu quero que seja do segundo grau, então, necessariamente, esse cara precisa ser diferente de zero para que esta equação exista, tá bem? E existindo, obviamente, o que caracteriza ela a ser uma equação do segundo grau é devido ao maior expoente da nossa incógnita, que a incógnita continua sendo x. O maior expoente é 2, que é o que faz ela ser uma equação do segundo grau. E aí, essa equação, ela tem algumas formas de aparecer. Ela pode vir da forma completa, forma completa, que é quando A é diferente de zero, B é diferente de zero, e C é diferente de zero. É a maneira mais pra pan, né? Dela aparecer. Ou ela pode aparecer também de formas incompletas. De forma incompleta. E aí nós vamos começar a falar, então, disso aqui, ó. Das suas formas incompletas, que vocês vão ver que nenhuma delas a gente precisa de Bhaskara. Claro, professor, eu posso aplicar? Pode. Mas não é recomendado. Vocês vão ver que é muito mais prático a gente resolver sem a Bhaskara do que com ela, tá bom? Então, começando, o primeiro caso, vou colocar caso 1, né? Ficar mais elegante. caso 1, é quando o nosso B for igual a zero. Se B é igual a zero, então a nossa equação fica do tipo Ax² mais C igual a zero, tá bom? Lembrando sempre que, apesar de eu não ter falado aqui, mas acredito eu que já não é mais necessário, né? Lembrando que AB não é necessário, mas estou aqui escrevendo, né? Tudo bem. AB e C são coeficientes reais. Coeficientes reais. O que isso significa? Significa que serão alguns valores conhecidos. Números reais que estarão multiplicando a nossa incógnita. Nesse caso aqui, como eu defini, eu escolhi x para ser a incógnita. E aí, como qualquer equação, nosso objetivo é encontrar esse valor de x que vai satisfazer a nossa sentença matemática, tá bom? Então, o primeiro caso, Ax² mais C igual a zero. Exemplos para este caso. Vamos pegar aqui exemplo I. Exemplo 1. x² menos 9 igual a zero. Professor, relembrando, posso aplicar a Bhaskara? Pode. É legal? Não é. Por quê? Olha só. O objetivo de uma equação não é só isolar o valor de x. Então, se o x só tem um termo que tem x, isola ele. Esse menos 9 passa para lá positivo. Então, x² é quem? É a raiz de 9. Está certo o que eu fiz até aqui? Não. Por quê? Quero chamar a atenção para vocês para um pequeno detalhe. Toda vez que vocês têm uma incógnita ao quadrado, ah, professor, quando ela está ao quadrado, eu vou passar em forma de raiz. Beleza. Esse não é o que está errado. O que está errado aqui, ou pelo menos o que está faltando, é colocar o mais ou menos. Toda vez que você tem uma equação, você está encontrando o valor de uma incógnita, e você precisa extrair a raiz de um determinado valor para chegar nessa resposta, você precisa desse mais ou menos. Tá? Então, o nosso x aqui é mais ou menos a raiz de 9. Que aí, no caso, vai ser mais ou menos 3. Professor, por que eu preciso desse mais ou menos? Não é uma equação do segundo grau? Se é uma equação do segundo grau, é porque você pode ter até duas respostas. Você pode não ter raiz, você pode ter uma ou você pode ter duas. Então, para caracterizar essas duas respostas, você tem que colocar o mais ou menos. Uma resposta é menos 3, outra resposta é mais 3. Olha só a prova real. Cx vale menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 9. Menos 3 ao quadrado é 9. Com menos 9, 0. E se x vale 3, nós temos que 3 ao quadrado menos 9, é 9 menos 9, e também dá 0. Então, perceba que os dois valores satisfez a nossa sentença, satisfez a nossa igualdade. Por isso que a gente precisa considerar esses dois valores como resposta. É claro que, antes que você me indague, lá, professor, mais às vezes, dependendo do contexto, a gente exclui o valor negativo e fica só com o valor positivo. Como você mesmo disse, às vezes. Certo? Depende do contexto. Se tiver uma historinha em volta da sua equação e, de acordo com essa historinha, não fizer sentido você trabalhar com o valor negativo ou o valor positivo, que seja, beleza, aí é um caso à parte. Aí, para aquele exercício, você vai desconsiderar uma das respostas. Neste caso, não. Neste caso, a gente está em busca de todas as possíveis soluções. Então, a gente vai encontrar as duas, vai escrever as duas como resposta. Por ser uma equação, o correto seria aqui, mais ou menos 3. Escrever isso aqui como conjunto solução, mas isso já meio que até que vem caindo por terra. Dificilmente banca cobrar isso hoje em dia, né? Porque é só nomenclatura, mas enfim, mesmo que eu não coloque, a resposta de uma equação sempre vem em conjunto solução. Beleza? Um outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2. 3x quadrado menos a... Coloquei... Vou colocar 4 aqui. 4x quadrado menos 64 igual a zero. Fazer dar exato isso aqui, né? Vamos lá. Isola o x. Então, isso aqui é 4x quadrado que é igual a 64. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, 64 dividido por 4, não vai me falar que dá 6, hein? x² aqui é igual a 16. Beleza? Extrai a raiz. Então, x é mais ou menos a raiz de 16. x é mais ou menos 4. Está aí a nossa resposta. Perceba que foi o mesmo processo, mesma historinha. O que eu mudei aqui, o que eu coloquei diferente, foi um a diferente de 1. coloquei um 4 aqui, mas o processo de resolução é exatamente o mesmo. Professor, então, sempre vai funcionar, né? Sempre vai dar bonitinho assim? Não. Às vezes pode acontecer, vamos supor, x² menos 8 igual a zero. Então, x² é igual a 8. x é igual a mais ou menos a raiz de 8. Ou seja, x é igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Nada impede de você ter uma resposta estranha. A galera tem um medo quando aparece raiz em resposta, ou, sei lá, qualquer fração, né? Mas é só um número. É um número como 4, 3, 9, enfim, é um número qualquer. Esse caso ficou em raiz porque a raiz de 8, a gente sabe que a raiz quadrada dele não é exata. E ainda pode acontecer de dois exemplos 2 não dá, né? Exemplo 3 esse. Exemplo 4. Vamos supor que apareça assim, x² mais 4 igual a zero. Aí o que eu vejo da galera respondendo besteira nesses casos que aí faz o quê? Ah, isola, professor. x² é igual a menos 4. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de menos 4. Aí eu lhe pergunto, qual que é a raiz quadrada de menos 4? Aí sempre tem um cabeçudo, 2, professor. Ou, não, não, é menos 2, né, professor? Cara, que número que vezes ele mesmo vai dar menos 4? Dentro do conjunto dos reais, ninguém. Por quê? Porque a gente sabe por definição que raiz quadrada de um número negativo a gente não consegue dentro do conjunto dos reais. Então, neste caso aqui, a solução é o conjunto vazio. Porque não é possível calcular isso aqui. não existe x pertencente aos reais que satisfaça essa condição. Tá bem? Agora, um detalhe importante que vale a pena a gente destacar é o seguinte. Perceba que aqui as respostas vieram menos 3 e 3. Aqui veio menos 4 e 4. Aqui veio menos 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2. Toda vez que existe essa resposta para esta situação aqui, as soluções são simétricas. Menos 3 e 3, menos 4 e 4, menos 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Perceba que é sempre uma oposta da outra. Sempre vai ser assim. Então, toda vez que na sua equação o seu b é igual a 0, a sua equação vai ficar nesse formato. Se ela ficou nesse formato, as suas soluções serão simétricas. que isso vai ter um significado muito importante quando você estudar a função quadrática, quando você começar a colocar esses valores em gráfico. Então, lembre disso. A gente não vai conseguir falar hoje, mas lembre-se de mim quando você estiver fazendo esses gráficos. Então, as soluções serão simétricas, ou seja, isto é, são opostas. Então, sempre vai vir 1 mais 2 menos 2, mais 1 menos 1, mais 10 menos 10, sempre nesse padrão aí. Professor, o que é IE? É isto é, abreviação de isto é. Está bem? Então, esse é o nosso primeiro caso. Segundo caso, é quando o nosso C não, eu vou é, vou colocar o C já. Segundo caso, quando o C for igual a zero, a nossa equação vai ficar do tipo ax² mais bx igual a zero. Talvez esse seja o que mais causa um pouquinho um pouquinho de problema, mas ainda assim não precisa de Bhaskara. Então, olha só, primeiro exemplo. Exemplos. x² menos 4x igual a zero. O que é a ideia aqui? Não foi à toa que eu trabalhei com vocês um pouquinho. Propriedade de potência, monômetros e tudo mais. O x², por definição, ele é x vezes x menos 4 vezes x. Toda vez que na sua equação seu C for igual a zero, significa que a sua equação vai ser nesse formato. Você não tem mais o seu termo independente. Todo mundo que aparece na equação tem x. isso. Então, a técnica que a gente aplica aqui é o que a gente chama de fator comum. Ou, se você preferir, colocar em evidência esse fator comum. Quem que é o fator comum? Como o próprio nome diz, você precisa encontrar um cara que aparece nas duas parcelas. Quem que aparece aqui nas duas parcelas? Eu tenho um x aqui, e também esse x que se repete aqui. Professor, e esse outro x? Deixa quieto. Porque aqui eu só tenho um. Então, eu não posso manipular esse sendo que só aparece um x em comum para as duas parcelas. Beleza? Aí, esse cara que apareceu em comum, eu vou escrever ele em evidência aqui. O que significa escrever em evidência? Você vai escrever ele fora de um parênteses. Dentro do parênteses, você vai escrever o que sobrou. O que sobrou para nós? Um x menos 4. Igual a zero. Se você conseguiu fazer até aqui, não tem como mais você errar a questão. Por quê? Daqui só pode acontecer duas coisas. Para que uma multiplicação seja zero, ou o primeiro termo, o primeiro fator, que é esse carinha aqui, ou esse x é igual a zero, ou este segundo fator, que é x menos 4, tem que ser zero. Repetindo. Para que uma multiplicação seja zero, necessariamente um dos fatores tem que ser zero. Senão, você nunca vai chegar nesse zero. O que sobra, então? Que ou o primeiro cara é zero, ou o segundo cara é zero. Perfeito? Aqui não tem o que fazer, já acabou. x é igual a zero, morreu. E aqui, para que x menos 4 seja zero, x tem que ser igual a 4. Então, solução, zero e 4. Está aí. Muito melhor que Bhaskara, fala a verdade. um outro exemplo, colocar x ao quadrado mais 6x igual a zero. Mesma ideia. De começo, se você quiser fazer isso aqui, o passo a passo, não tem problema, é até melhor para fixar mais a ideia. 6 vezes 6, desculpa, x vezes x mais 6 vezes x igual a zero. Abriu isso aqui, você já ganhou 50% da questão. E fica fácil de você ver quem que é o cara comum. Se o cara comum, continua mais uma vez é o x. Então, fica x vezes, o que que sobrou? x mais 6 igual a zero. Para que isso seja zero, ou x é igual a zero, ou x mais 6 é igual a zero. E daqui, nós vem que x tem que ser menos 6. Portanto, conjunto solução, zero e menos 6. Beleza? Tranquilo? Professor, sempre vai estar facinho, bonitinho assim? Ah, eu acho que sim, mas há quem reclame, tipo, quando aparece mais valores, né? O que pode acontecer? Não tem muito o que inventar aqui, mas... pode acontecer de vir assim, 3x quadrado menos 27x igual a zero. Então, o que que você vai fazer? Mais uma vez, você vai encontrar o fator comum. Ah, professor, é o x, né? Porque você tem x aqui, você tem x aqui. Porém, olha só, concorda comigo que eu posso escrever assim? 3 vezes x, vezes x, que é o meu 3x ao quadrado. Beleza. O 27, eu sei que ele é múltiplo de 3. Então, eu vou escrever ele como 9 vezes 3, vezes x, igual a zero. Percebe que tem mais um carinha em comum, né? Quem que apareceu em comum para os dois? Apareceu o 3x. Então, você vem aqui e coloca o 3x em evidência. 3x que multiplica x menos 9 igual a zero. Então, ou 3x é igual a zero, ou x menos 9 tem que ser zero. Para que 3 vezes x seja zero, necessariamente, seu x é igual a zero. E aqui, seu x tem que ser 9. Pronto. Aí, solução, zero e 9. Da mesma forma. Mas, se eu não tivesse percebido que o 3 também está em evidência, não tem problema. Se eu tivesse feito isso aqui, 3x ao quadrado menos 27x igual a zero, coloca só o x. Vai sobrar 3x menos 27 igual a zero. Mesma coisa. Ou o x é igual a zero, ou 3x menos 27 tem que ser zero. Então, daqui, 3x é igual a 27. Portanto, seu x é igual a 27 dividido por 3, que dá 9. Perceba que a sua resposta, sua solução, continua sendo a mesma. Só, eu, na minha humilde opinião, você teve um trabalho um pouquinho maior aqui para resolver essa última equaçãozinha. aqui ela já vem mais direta. Porém, não vai fazer diferença nenhuma em termos de resposta. Sua resposta continua sendo a mesma. Tá? Um último exemplo aqui, para eu falar a observaçãozinha. situação 4. É, menos 2x quadrado mais 32 colocar, colocar assim, mais 25x igual a zero. Vou tirar esse 2 aqui e colocar um 4. Tô folgado hoje, velho. Menos 4x quadrado mais 25x igual a zero. Pô, professor, agora complicou, né? Que esses caras não vai dar exato. Calma. Quem está em comum? Só o x, porque o 4 e 25 eles não são múltiplos um do outro. Então, fica x que multiplica menos 4x mais 25 igual a zero. x é igual a zero ou menos 4x mais 25 tem que ser zero. Aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, não tem mais segredo. Então, menos 4x é igual a menos 25. Menos com menos fica positivo. Então, x é igual a 25 sobre 4. Tá aí. Então, a pior situação que pode acontecer é de não dar exato. Mas isso aí não é problema para nós porque a gente sabe que é só mais um número. Agora, o que que tem de característica em situações deste tipo? Perceba que em todos os exemplos que eu fiz e em qualquer outro que você possa resolver na sua casa, uma resposta sempre foi quem? Sempre foi zero. Olha lá. Todas as situações uma resposta sua sempre foi zero. Por quê? Porque seu c é zero. Então, toda vez que em uma equação quadrática, uma equação do segundo grau o seu coeficiente c vale zero, uma raiz uma raiz é sempre zero. E aí basta você encontrar a outra que aqui foi 4, aqui foi menos 6, 9, 25 quartos e assim por diante. Porém, repetindo, toda equação nesse formato de um ax² mais bx devido ao seu coeficiente c ser igual a zero, uma raiz sempre vai ser a raiz nula. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Espero que já tenha notado, vou apagar. Terceiro caso de uma equação quadrática. caso 3. Já fiz com b igual a zero, já fiz com c igual a zero, agora com b e c iguais a zero. Então, a nossa equação vai ficar do tipo ax² igual a zero. Aqui não tem nem muito o que eu falar, né? Se só sobrou um ax² igual a zero, a solução é a solução trivial. Então, exemplo 1, vamos por x² igual a zero. Qual é o valor que elevado ao quadrado dá zero? Só o x. Só o x igual a zero. Professor, mas e se aparecesse assim, 3x²? Aí ficou bem mais difícil, né? É, mas a solução continua sendo x igual a zero. Professor, mas e se assim, tivesse aparecido menos 7x²? Aí complicou, né? O x continua sendo igual a zero. Mas o professor, que aí a pessoa já pegou intimidade, né? O professor, e se tivesse aparecido assim, ó, menos 15 sobre raiz de pi vezes x²? Aí você não sabe resolver, né? Dá um trabalho, mas a solução continua sendo igual a zero. Tá? Toda vez que a sua equação é deste formato, você não tem o que pensar. Se b e c são iguais a zero, sua equação fica sendo apenas isso, o que lhe sobra somente a solução trivial. Solução trivial. O que que significa a solução trivial? Que a solução é única e uma única resposta é o zero. Beleza? Professor, mas aí eu não tenho duas respostas iguais às outras? Não. Por quê? Por que não? O zero não basta pra você? Caramba! Ó, o que que eu falei? Numa equação do segundo grau você pode não ter, você pode ter uma solução ou até duas soluções. Não quer dizer que todas elas terá que ter duas. Tá bom? Nesse tipo de situação, sempre vai ser apenas uma resposta e a resposta trivial que é a resposta igual a zero. Não é conjunto vazio, hein? Pelo amor de Deus. Isso aqui, a única solução é a solução zero. Fechou? Caso 4. Agora chegou o momento tão aguardado há três anos já o pessoal tá esperando por isso. Ah, professor, não é que ele não precisa de Bhaskara mesmo, né? Pois é. O pior é que eu vejo, gente, em situações desse tipo querendo aplicar Bhaskara. O cara gosta tanto de se fufu que até aqui o cara quer aplicar Bhaskara. Mas, enfim, né? Como eu sempre digo, o gosto é igual o dedinho do pé. Poderia falar dedinho da mão, né? Mas é igual o dedinho do pé. Nem todo mundo tem. Se eu falar que é igual da mão, o pessoal vai achar que eu tô fazendo... Deixa pra lá. Vamos lá. Caso 4. AX quadrado mais BX mais C igual a zero. Então, aqui é o caso onde A é diferente de zero, B é diferente de zero, opa, B é diferente de zero e C também é diferente de zero. Ou seja, eu conheço todo mundo. Beleza? Ah, eu vou começar por Bhaskara. Fique tranquilo. Mas vocês vão ver que é um trem chato. Vamos colocar aqui um exemplo. Alguns exemplos, né? Exemplos. Primeiro. X ao quadrado. Colocar o mais clássico de todos. X ao quadrado menos 5X mais 6 igual a zero. Aí o que você tem que fazer? A primeira coisa quando você vai aplicar uma Bhaskara é que é bonito você falar não, é isso por Bhaskara a questão. Você tem que identificar quem são os coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C. Quem é A, quem é B e quem é C. Então você vem aqui aí o cara já começa errando aqui. Quem que é o coeficiente A? Ah, professor, o coeficiente A é o X ao quadrado, né? Não tem nada a ver. Coeficiente é o cara que multiplica a sua incógnita. Tá? Então você não pode trazer X para cá. a menos que você tenha uma constante desconhecida, um coeficiente desconhecido. Fora isso, você nunca vai trazer a letra para esse momento aqui. Então você não pode colocar esse X ao quadrado. Quem que é o cara que está multiplicando o X ao quadrado? É 1. Então o seu A vale 1. Quem é seu B? Quem está multiplicando o X. Quem está multiplicando o X? Menos 5. Quem é C? É o cara que aparece sozinho. Eu não tenho amizade com ninguém. O cara que aparece sozinho aqui é o 6. Então está lá o 6. Fechou? Aí você vai. A pessoa deve aplicar a delta, né? Qual que é a forma de delta mesmo? Eu tinha decorado, né? Eu acabei esquecendo. B ao quadrado menos 4AC. Está aí. Substitui esses infelizes aqui. menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C menos 5 ao quadrado dá 25 menos 24 isso aqui é igual a 1. Beleza. Encontrou o delta. Acabou? Não, não acabou. Aí vem aplicar a básica. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Seu B vale menos 5. Esse menos não tem nada a ver com esse menos. Esse aqui é menos da fórmula. Então mantém ele. Fica menos menos o valor de B que é menos 5 mais ou menos a raiz de delta que vale 1 dividido por 2 vezes A que também é 1. E aí fica menos com menos dá mais raiz quadrada de 1 é 1 2 vezes 1 é 2 5 mais 1 dá 6 6 por 2 dá 3 5 menos 1 dá 4 por 2 dá 2. Então está aí. a nossa solução. Professor, repete. Você fez muito rápido. Olha só. 5 mais 1 6 por 2 3 5 menos 1 4 por 2 2 3 Então a solução 2 e 3 Isso é a sua básica. Vou fazer mais um exemplo por aqui. x ao quadrado 9x mais 14 igual a 0. Aí você vai lá. Todo o processo de novo. Identifica quem é A quem é B quem é C. O A é o cara que multiplica x ao quadrado vale 1 B é o cara que multiplica x vale menos 9 C é o cara que está sozinho vale 14 Aplica o delta B ao quadrado menos 4 a C Aí normalmente a galera se empolga, né? A segunda vez que vai aplicar uma básica Professor, já posso fazer direto aqui na fórmula? Pode. Fica à vontade. O risco é seu. B ao quadrado é menos 9 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C equivale a 14 9 ao quadrado vai dar 81 menos 4 vezes 14 vai dar 56 81 menos 56 dá 25 Então vai ficar aqui Báscara agora x ao quadrado menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A menos B nosso menos B vai ficar mais 9 correto? Porque menos com aquele menos 9 positivo mais ou menos a raiz de delta que é a raiz de 25 deixa eu escrever aqui raiz de 25 dividido por 2 vezes A que vai ser 2 Então vai ficar 9 mais ou menos 5 dividido por 2 9 mais 5 dá 14 14 por 2 dá 7 9 menos 5 dá 4 4 por 2 dá 2 Então tá aí solução 2 e 7 Beleza Tá professor bacana gosto de Báscara não tem problema algum agora eu vou pedir pra você observar uma coisinha comigo as soluções que nós encontramos foi 2 e 7 perfeito? Quanto é 2 vezes 7? Vou te dar um tempinho pra você pensar Muito bem 14 Opa Tem um 14 aqui Quanto que é 2 mais 7? 9 Opa Tem um 9 ali Hum Vamos vir aqui Quanto que é 2 vezes 3? 6 Opa Tem um 6 aqui Quanto que é 2 mais 3? 5 Ah Menino esperto Já tá lá o 5 também Será que sempre vale isso? Sempre E aí é onde eu quero chegar com vocês Tentar dar uma luz Caso vocês Pra quem ainda não sabe trabalhar com soma e produto O que que é a ideia? Você não precisa de nada desse rolê de Báscara Claro que vai ter alguns casos que a gente vai aplicar Que aí não tem muito o que fazer, né? Mas A gente pode evitar algumas situações Então primeiro eu vou definir aqui o que é o soma e produto Então ó Dada Vou até escrever bonitinho Conforme manda o O script Dada a equação Ax quadrado Mais Bx Mais C Igual a zero Onde x1 E x2 São Raízes da equação São raízes da equação Temos que Temos que x1 Mais x2 Sempre tem que ser igual a Menos B sobre A x1 Vezes x2 Sempre vai ser igual a C sobre A É a sua soma e produto Então a soma das raízes Sempre vai dar o oposto Do termo B sobre A E o produto E o produto sempre vai ser C sobre A Quem é C Quem é A Quem é B São os coeficientes Tá aqui, né? São os coeficientes da sua equação Da mesma forma que você localiza ali Quem é A, B e C Aqui também Tá? Só que aí você não precisa fazer conta Você faz Meio que De cabeça O rolê, né? Eu vou até enfeitar esse negócio Pra você não falar que eu não Chegar lá depois E falar O professor nem comentou sobre Some e produto Tá aí Vamos ver como que funciona Deixa eu apagar agora Esses Esses dois aqui Deixa eu pensar aqui X ao quadrado Menos 7x Mais 10 Igual a 0 Então de começo Pode ser que você Pane um pouquinho Mas por isso que você tem que treinar Da mesma forma que um dia Você teve que treinar Pra aprender Bhaskara Você também precisa treinar Some e produto Não vai me olhar aqui E falar É professor, é massa mesmo Fazer pro some e produto, hein? Aí deixar pra resolver Na hora da prova Por favor, né? Você tem que treinar Não tem jeito Então aqui é a mesma ideia O que eu preciso? De dois números Que somados Sejam menos B sobre A E que multiplicados Sejam C sobre A Quem que é B? É menos 7 Menos com menos Dá mais E o A vale 1 Então 7 sobre 1 7 Então dois números Que somados Dê 7 E que multiplicado Seja C Que é 10 Sobre A Que é 1 Que dê 10 Agora me fala Dois números Que somados Dê 7 E que multiplicados Dê 10 2 e 5 Muito bem Aí 2 vezes 5 10 2 mais 5 7 Fechou Solução É igual a 2 E 5 Mais fácil ou não? Isso que eu ainda Dei trabalho aqui Porque eu escrevi a fórmula E tal Isso aqui você faz Mentalmente depois Você bate o olhar 2 e a música multiplicada Dá 10 2 e 5 2 mais 5 7 Pronto Fechou É assim que funciona Olha o outro exemplo E digo mais Digo mais O delta aqui Dá 9 Já vou falar disso Você sempre tem Aquele espírito de porco Que fala assim É meu senhor Mas você faz Por sobeproduto E às vezes a questão Quer saber o valor do delta Aí eu tenho que aplicar O delta B ao quadrado Menos 4 A ser do mesmo jeito Me aguarde X ao quadrado Menos 5x Mais 4 Igual a 0 Vamos tentar ser mais Mais direitinho agora Eu preciso de dois números Que multiplicados Dê 4 Aí você pensa 2 vezes 2 Professor Não tem problema Testa 2 vezes 2 4 Beleza 2 mais 2 4 Opa Não funcionou Não tem crise Você vem agora com certo Qual outra possibilidade De números multiplicados Que dê 4 O 1 E o 4 1 vezes 4 4 1 mais 4 5 Troca o sinal Menos 5 Fechou Solução 1 e 4 E digo mais O delta aqui também vale 9 Não foi proposital isso Um outro exemplo X ao quadrado É Deixa eu pensar aqui Vou colocar um Difícil agora Menos 15x Mais 36 Igual a 0 Dois números que multiplicados Dê 36 Não tem problema Errar Nos primeiros Ninguém é perfeito Se chegar aqui e jogar um 4 vezes 9 Tudo bem 4 vezes 9 36 Bacana 4 mais 9 Dá 13 Ih Não bateu Aí Sabia que o negócio do professor Estava errado Não funcionava Calma cavalo Olha só Vamos colocar Vou tentar mais uma vez Professor 2 vezes 18 2 vezes 18 Dá 36 Beleza 2 mais 18 Dá 20 Sabia que não funcionava Esse negócio Não dá certo Aí você chega lá 3 vezes 12 36 3 mais 12 15 Troca o sinal Aí Bonitão Aí professor Quer ver se acertar o delta aqui O delta aqui vale 81 Duvido Então vamos comigo Quanto que eu falei que varia aqui mesmo? Falei que varia 9, né? Então olha só Delta É B ao quadrado Espero que dê 9 Se não der a gente corta A gente faz um jeito Menos 4 AC O B 7 Vai dar 49 Menos 4 Vezes A Vezes C Que é 10 49 Menos 40 Ah, moleque Não é que deu 9 mesmo? Professor Você está fazendo uma cumba Aqui eu também falei que dava 9 Delta É B ao quadrado Menos 4 AC O B vale 5 Então vai dar 25 Menos 4 Vezes A Que é 1 Vezes C Que é 4 4 4 vezes 4 Dá 16 25 Menos 16 Ah, miserável Como é que deu 9 mesmo? Aqui eu falei que dava 81 Delta é igual a B ao quadrado Agora eu quero ver Para o senhor acertar assim Menos 4 vezes A Vezes C Menos 15 ao quadrado Dá 225 4 vezes 36 Vai dar 144 Vou até fazer a continha Para não falar que eu forcei o resultado 225 menos 144 5 menos 4 Dá 1 Empresta 1 aqui 12 menos 4 Dá 8 Moleque Estou bom demais Fala a verdade 81 O senhor Como que você faz isso? Não vou falar Não vou Não vou Vocês ficam É, eu não gosto de saber produto Não sei o que Esse negócio aí é chato Então não vou falar Vai ficar calculando delta toda vez Brincadeira Eu gosto de vocês Eu vou falar assim O que que acontece No delta Se você Tem a prática Tem o costume de fazer Por soma e produto Até para o delta Você consegue Mulher o sistema Como eu falei A gente já sabia A partir do momento Que você sabe as raízes Você já sabe o delta Por que? Quem foram as raízes aqui? 2 e 5 Qual que é a diferença 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 é o que é diferente É o menos Qual que é o O 5 A variação aqui 5 menos 2 Dá 3 Eleva esse cara ao quadrado 9 Ó, apaguei Que é o delta Que a gente tinha calculado Aqui Qual que é a diferença Entre as raízes? 3 Eleva ao quadrado 9 Aqui Qual que é a diferença Das raízes? 9 Eleva ao quadrado 81 Beleza? Então o delta Delta Ele é igual Ao x1 Menos x2 Elevado ao quadrado Sempre Ele é igual A variação das raízes Elevado ao quadrado Professor Importa a ordem Com que eu escreva isso? Não Por que? Porque está ao quadrado Então mesmo que seja Um valor negativo Aqui dentro Ao quadrado Ele vai dar positivo Enfim E você não Não vai perder a questão Por causa disso Então o delta A gente consegue encontrar Através das raízes Através da variação delas Elevado ao quadrado Fechou? Bonito demais, né? Agora Nem tudo são flores Né? E existem casos e casos Sempre O Esse menino aqui A A Someproduto Nos ajuda Quase sempre Vai ter situações Que não Fica tão legal A gente A gente A gente aplicar Né? É até bem complicado A gente pensar De cabeça Aqui agora Mas Que 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 é O O mandamento Que a gente A gente pede Para os alunos seguirem De forma geral De forma geral É mais fácil Aplicar Soma e produto Quando O coeficiente A É igual a 1 Beleza? Então Toda vez Que o seu coeficiente A For igual a 1 Ó Aqui era 1 Aqui era 1 Aqui era 1 Todos esses casos Eram iguais a 1 Que 95% Das equações Do segundo grau Você vai resolver Elas são iguais a 1 A maioria dos casos É assim Mas Sempre existe Aquele mas Aquela porcentagenzinha Do infeliz Que está de mau humor E resolve colocar Um Sei lá Qualquer coisa Que não seja 1 Nesses casos Quando não é igual a 1 Dá para fazer Por sobre produto Dá Recomendo Não Por quê? Porque se esse cara É diferente de 1 Grande chance Das suas Raízes Não serem números inteiros Tá? Grande chance Tipo aparecer Um meio Um 3 sobre 2 Um raiz de 7 sobre 3 E aí não adianta Não adianta A gente é treinado Para só responder números inteiros Que é o que a gente fala Que é número bonito Né? Aí você tá lá No sobre produto Você ó Precisa de dois números Que multiplicado dá 10 E que somado dá 5 Você não vai pensar Ah rapaz Tô pensando aqui ó Deve ser um raiz de 15 Dividido por 3 E 3 meios Deixa eu ter Você não vai chutar Um número desse Entendeu? Então se sua resposta Não for uma resposta inteira A chance de você ficar Você tentar Sober produto E conseguir chegar Nessa resposta É muito pequena São muitas possibilidades Tá? E aí mesmo Mesmo que seja 1 O seu coeficiente Aí você quer resolver Por sobre produto Beleza Igual aqui Que eu fiz Algumas formas erradas A gente tinha colocado 4 vezes 9 Depois coloquei 2 vezes 18 Pra depois Colocar o 3 vezes 12 Isso pode acontecer Se isso Se você começou A colocar muito palpite Errado Tenta no máximo 3 vezes Você tentou De 3 maneiras Se você não conseguiu Resolver por soma e produto Chuta esse negócio E faz por báscara Não vai ficar perdendo Tempo também Ainda mais na hora da prova Agora se você está Treinando em casa A história é diferente Aí você pode ficar O dia inteiro Pensando Pra encontrar a resposta Pra treinar Mas em questões de prova Tá? Você tentou uma Não deu Opa Já fica meio atento Tentou duas Caramba Não deu Tentou a terceira Fudeu Já pega e aplica a báscara Não vai ficar Não, eu vou fazer Não, depois você chega em casa E resolve Agora Se na primeira ou na segunda Já resolveu Você ganhou um baita De um tempo Economizando toda A equação de báscara Todo Toda a parte de delta E não sei o que E papapá E popopo Tá bem? Então Na pior das hipóteses Deixa eu tentar criar uma Uma diferentona aqui Chances de dar bom Quase zero Mas vamos ver 3x quadrado Menos 4x Mais um Igual a zero Se tudo correr bem Se eu não Agora eu não estou apostando não Se tudo correr bem A resposta aqui É O delta tem que dar 4 números Se tudo correr bem Chances disso acontecer Como Já falei É bem pequeno Mas vamos lá Aí olha só 3x quadrado Menos 4x Mais um Então eu preciso De dois números Que somados Dê 4 sobre 3 E que multiplicados Dê 1 sobre 3 Perceba que já não fica Uma coisa tão legal Se ficar pensando Apesar Aqui pra quem tem Um pouquinho mais de facilidade Talvez já até Fragou quem quer a resposta Mas ainda assim Apareceu o número quebrado Não perde tempo não Não fica pensando Em sobre produtos Aí é o momento De você chegar E esfregar a Bhaskara Na cara do teu colega Você fala Eu sei Bhaskara Sei Bate no peito E assume a bronca aqui Quem quer A? A vale 3 B vale menos 4 E C vale 1 Então vai ficar Deixa eu fazer de azulzinho aqui Nosso delta Oh meu Deus do céu Tem que dar 4 nomes Esse negócio hein Vamos ver Nosso delta B ao quadrado Não vai dar Não tem problema Menos 4 Vezes A Vezes C Então aqui vai ficar 16 Eu não sei porque eu falei 4 nomes na verdade Menos 12 Olha aí 16 menos 12 Ainda deu exato Lazarento Então esquece Que eu tinha Tinha feito aqui Não era 4 não Só tinha acertado O numerador Delta igual a 4 Feito isto Então x é igual a quem Menos B Mais ou menos Raiz de delta Dividido por 2 vezes A Opa 2 vezes A Que agora vale 3 O B vale Menos 4 Menos com menos Vai ficar 4 Raiz de delta É a raiz de 4 Que vale 2 Dividido por Por 6 4 mais 2 dá 6 6 por 6 dá 1 4 menos 2 dá 2 2 dividido por 6 vai dar 1 terço Tá aí As nossas duas respostas Pã 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 Beleza? Ah É É isso mesmo Professor Mas por que Que então Serrou o delta? Porque eu esqueci do A Eu esqueci que o meu A Não era 1 Por isso Deixa eu consertar aqui agora O que que eu falei? Inclusive Vou ter que consertar A formulazinha aqui Que eu esqueci De considerar o A Lá também Eu falei que o delta Ele é Ele é igual A diferença das raízes X menos 1 X1 menos X2 ao quadrado X1 vale 1 Menos 1 terço Ao quadrado Então isso aqui Vai ficar 3 menos 1 Dá 2 sobre 3 Ao quadrado Que é 4 nonos Por que que eu errei? Porque eu esqueci De colocar o A aqui Peço perdão Acrescentem o O A Ao quadrado Aqui Deixa eu escrever De forma Higiênica Isso Então isso aqui É igual a A ao quadrado Vezes X1 Menos X2 Ao quadrado A gente está acostumado Com o A sempre Sendo igual a 1 Que a gente até esquece De colocar ele Na relação Mas está aí Agora sim Se eu tivesse lembrado Do A ao quadrado A gente teria acertado O nosso A é 3 Multiplicando por 3 ao quadrado Aqui Que aí como está A nossa fórmula Cancelou isso A gente teria chegado Na resposta 4 Da mesma forma Beleza? Então peço desculpinhas Que eu esqueci Mas agora a fórmula Está correta Aqui Delta Delta É igual Ao A Que multiplica A diferença Das raízes Ao quadrado Fechou? Bonito demais Muito bem Para fechar O nosso rolê De equações Do segundo grau Falta a gente Classificar o Delta Então vamos lá O que é o Delta? Classificação Classificação Das raízes O Delta Assim como na física Aqui em matemática Ele também Significa para nós Variação E é ele que vai determinar Quando E quais Quantas raízes Irá existir Então o Delta Delta não né Delta O Delta Determina A quantidade De raízes De raízes Como assim Professor? São três possíveis Situações Se o seu Delta For maior que zero Isso significa Que você tem Duas Raízes Reais 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 E distintas E distintas Que foram Todos os exemplos Que nós fizemos Até agora Quando X1 É diferente De X2 Beleza? Se o seu Delta For igual a zero Significa que você tem Duas raízes Reais Reais E iguais Professor, não era mais fácil Então falar que era uma raiz só? Matematicamente não Na prática sim É como você só tem Uma raiz Beleza? E a terceira situação É se você Colocar aqui Delta menor que zero O Delta Na básica Ele não vai dentro da raiz? Olha lá Para você lembrar X é igual a menos B Mais ou menos Raiz de Delta Sobre 2A Não é isso? Se o Delta Está dentro da raiz Se sua raiz É negativa A gente não consegue Extrair essa raiz Ou seja Nesse caso Não existe X Pertencente Aos reais É aquele momento Em que a gente Não consegue extrair A raiz Eu vou fazer um Exemplozinho aqui Para Para esses dois Últimos casos Que são os únicos Que a gente não Não fiz nenhum Nesse formato Todos os exemplos Que eu fiz O X1 Era diferente De X2 Então nós temos Aqui O seguinte Vamos pegar X ao quadrado Menos 4X Mais 4 Igual a 0 Nesse caso Eu só vou ter Uma raiz Meu X1 Vai ser igual A X2 Por quê? Porque meu delta É 0 Olha só B ao quadrado Menos 4AC Então vai ficar 16 Menos 4 Vezes A Vezes 4 4 vezes 4 Dá 16 Pronto Delta é igual a 0 Então significa Que meu X1 Vai ser igual a X2 Menos B Fica 4 Mais ou menos Raiz de delta Que é o próprio 0 Dividido por 2A 4 mais 0 Dá 4 Por 2 Dá 2 4 menos 0 Continua sendo 4 Dividido por 2 Dá 2 Beleza? Um exemplo Da última situação Ali Que é a mais rara De aparecer Para nós X ao quadrado Mais X Mais 1 Igual a 0 Esse delta Vai ser negativo Olha lá Delta é igual A B ao quadrado Menos 4AC B ao quadrado Vale 1 Menos 4 Vezes A Vezes C 1 menos 4 Dá menos 3 Menos 3 É menor que 0 Adianta eu continuar? Não Porque não existe Solução Para este caso aqui Beleza? Tranquilos? Sussa demais? Então muito bem Então agora a gente vai Finalizar Esse conceitozinho aqui De equações quadráticas Bom Acabei de escrever Já estou apagando Deixa eu apagar Esse lado aqui Aí dá tempo De dar mais uma olhada É Vamos resolver Alguns exercícios Então Para Aplicar Tudo isso Pronto Agora já deu tempo Questão 1 Vindo lá Para o slide Comigo Diz assim Numa doceria Comprei dois tipos De doce Do primeiro tipo Seis unidades De determinado Valor unitário Do segundo tipo Cujo valor unitário É três reais Mais caro Que o primeiro tipo Comprei uma quantidade Que equivale Ao dobro Do valor unitário Do primeiro tipo Entreguei Seis notas De cinquenta reais Para pagar tal compra E recebi Trinta reais De troco Dos dois tipos De doce Que comprei Gastei Com o mais caro Em reais Um total De Olha só O enunciado Não é tão bacana Mas vamos tentar Traduzir isso Temos aqui O tipo 1 E colocar aqui O tipo 2 Do doce Eu não sei Quanto custa Então vou chamar De x X é o valor Do doce Tinha uma piadinha Que falava Não gosta de doce Enfim Tipo do doce É o valor do doce Desculpa Então numa doceria Comprei dois tipos De doce Do primeiro tipo Seis unidades De determinado Valor unitário Como eu não sei Quanto ele custa Eu chamei aqui de x Vou anotar aqui Comprei seis Vezes Esse doce Beleza Depois Do segundo tipo Cujo valor unitário É três reais Mais caro Que o primeiro Comprei uma quantidade Que equivale Ao dobro do valor Unitário Do primeiro Qual que é o valor Unitário É x O dobro de x É dois x E esse doce Do tipo 2 É três reais Mais caro Que ele Pronto E aí pra pagar isso Você pagou Com uma Com seis Não sei porque o cara Colocou seis notas De cinquenta Ele falou Eu paguei com trezentos reais E aí você recebeu Trinta reais De troco Você deu trezentos Seis notas De cinquenta Dá trezentos Você recebeu Trinta de troco Muita calma Nessa hora Mas sinal Que a sua compra Foi de Duzentos e Setenta reais Então somando Os seis Os seis doces Do tipo um Mais Essa quantidade Do tipo dois Deu duzentos e setenta reais Provavelmente Não deve ser brigadeiro Esse negócio aqui Porque tá caro O rolê Mas vamos lá Agora Só a gente calcular O valor de x Pra poder descobrir Quanto que vale O doce do tipo dois Então eu vou ter Seis x Mais Dois x quadrado Mais Seis x Já vou trazer Esse duzentos e setenta Pra cá Menos Duzentos e setenta Igual a zero Dois x quadrado Seis mais seis Dá doze Menos duzentos e setenta Falei pra senhor Você falou que é difícil Aparecer quando O seu a não é um De cara Já apareceu É mas A gente pode Dividir Ferra A gente pode Simplificar Não briga comigo não A gente pode Simplificar Todo mundo por dois Então vai ficar X ao quadrado Mais Seis x Menos Centro e trinta e cinco Igual a zero Pronto Aí você pode Resolver isso aqui Por soma e produto Pode Por soma e produto É meio foda Saber dois números Que multiplicados Dá cento e trinta e cinco E que somados Dá seis É meio complicado Mas É possível É só você decorar A tabuada do quinze Por exemplo Tô brincando Talvez aqui Não tenha sido Tão claro A gente fazer Por soma e produto Mas olha só Nove vezes menos quinze Dá menos cento e trinta e cinco Nove menos quinze Dá seis Troca o sinal Seis positivo Não tem problema Professor Mas eu Nesse caso aí Eu não pensaria em nove menos quinze Não Isso que você fez de exemplo Era tudo positivo Claro né Fera Eu que tava inventando isso Os valores fáceis pra mim Não tem problema Mete uma básica Menos b Quer dizer Menos b não B ao quadrado Menos quatro a c O b ao quadrado Vai dar trinta e seis Menos quatro Vezes a Vezes c Então vai ficar trinta e seis Menos com menos Dá mais Quatro vezes cento e trinta e cinco Vai dar quinhentos e quarenta Quinhentos e quarenta com trinta e seis Dá quinhentos e setenta e seis Aí vai Báscara Menos b Mais ou menos raiz de delta Dividido por dois a Menos b Vai ficar menos seis Mais ou menos Raiz de quinhentos e setenta Aí pronto Já ferrou a situação do cidadão Raiz de quinhentos e setenta e seis É vinte e quatro Dividido por duas vezes a Que vai dar dois Menos seis mais vinte e quatro Dá dezoito Dezoito por dois dá nove Menos seis menos vinte e quatro Dá menos trinta Menos trinta por dois Dá menos quinze São as duas respostas Que nós tínhamos encontrado ali Falei, professor Mas eu não saberia calcular Raiz quadrada de quinhentos e setenta e seis Tá bom, meu amigo Hoje, sério Não Eu tô com o coração muito bom hoje Normalmente não é assim que funciona, não Vem cá, ó Quinhentos e setenta e seis Quando você não sabe a raiz quadrada O que você faz? Fatora o cidadão Então vem por dois Vai dar Vai dar quanto aqui? Ah, cinco por dois Dá dois Sobra um Oito Duzentos e oitenta e oito Vai por dois Dá cento e quarenta e quatro Vai por dois Dá setenta e dois Vai por dois Dá trinta e seis Vai por dois Dá dezoito Vai por dois Dá nove Vai por três Dá três Vai por três Dá um O tamanho do negócio Isso se souber Todas as coisas decorrem Se não souber Misericórdia Como é raiz quadrada De quinhentos e setenta e seis Que eu quero tirar Então eu vou agrupar De dois em dois A gente falou isso em aulas passadas Deu certinho Então eu tenho Dois ao quadrado Vezes esse aqui Dois ao quadrado Vezes esse aqui Dois ao quadrado Vezes esse aqui Que é três ao quadrado Como todo mundo Tá ao quadrado Eu posso simplificar Todo mundo Conseguiu passar a vara Em todo mundo ali Aí o que que sobrou? Duas vezes dois Vezes dois Vezes três Duas vezes dois É quatro Vezes dois Oito Vezes três Vinte e quatro Tá aí Que era a raiz Que eu tinha mencionado aqui Aí tem a terceira A terceira não A segunda forma Da gente poder calcular Uma raiz Que aí você já tem que estar Um passo mais à frente Do rolê De raiz quadrada Pra não patinar Eu sempre Eu sempre falo Que isso aqui É a forma mais segura Tá? Se você não tem Tanta habilidade Com matemática Claro que A forma mais segura É sempre a mais trabalhosa Né? O que que é mais O que que é mais seguro? Você ir daqui A Curitiba Andando a oitenta por hora Ou andando a cento e cinquenta por hora O mais seguro é você ir a oitenta por hora Né? É ou Você vai fazer um percurso mais tranquilo Porém Bem mais demorado Você vai chegar quase o dobro do tempo depois O que que é mais gostoso? Ir pra Curitiba a cento e cinquenta Né? Meter o pezão no fundo ali E seja o que Deus quiser Nos cruzamentos fecha o olho E já era Mas pra você andar nos cento e cinquenta Você tem que ter uma certa confiança Você tem que estar Bacana na bola E já Não pode comprar a carteira por correio Você tem que Né? Tem que estar Tinindo ali no volante Pra poder fazer esse rolê E ainda assim Pode acontecer uns imprevistos no meio do caminho Um pneu estourar Ia acontecer bosta no rolê, né? Mas olha só Como que eu faria sem precisar fazer a decomposição? Eu faria da seguinte maneira É o que eu sempre falo Que aí você tem que ter alguns parâmetros Eu sei que vinte ao quadrado é quatrocentos Professor, por que que você sabe? Porque eu descobri que um dia isso ia me ajudar Ter algumas raízes de cor Então eu sei que vinte ao quadrado é quatrocentos E eu também sei Também sei que vinte e cinco ao quadrado É seiscentos e vinte e cinco Professor, quais que eu decoro? De preferência as que termina com zero e cinco Tá até Até quarenta E é legal você ter tipo Dez, quinze, vinte, vinte e cinco Trinta, trinta e cinco, quarenta É legal você ter essas Decor Que elas te ajudam nesses momentos Então o que que eu vou fazer? O número quinhentos e setenta e seis Que é quem a gente precisa calcular Ele é maior que quatrocentos E é menor que seiscentos e vinte e cinco Beleza O que significa que a raiz quadrada de quatrocentos É menor que a raiz quadrada de quinhentos e setenta e seis Que é menor que a raiz quadrada de seiscentos e vinte e cinco Como essas do extremo a gente já conhece Eu sei que a do quatrocentos vale vinte Eu sei que a do seiscentos e vinte e cinco É vinte e cinco Então eu sei que a raiz quadrada de quinhentos e setenta e seis Tem que estar entre vinte e vinte e cinco Beleza Então a primeira É o primeiro parâmetro Primeiro passo que a gente tem que dar pra calcular a raiz quadrada Agora Entre vinte e vinte e cinco Eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo Termine em seis Se eu colocar vinte e um vezes vinte e um Um vezes um dá um Já não pode ser Já era Se eu colocar vinte e dois vezes vinte e dois Duas vezes dois dá quatro Já era Também não pode ser Se eu colocar vinte e três vezes vinte e três Três vezes três dá nove Já era Também não pode ser Se eu colocar vinte e quatro vezes vinte e quatro Quatro vezes quatro dá dezesseis Termina em seis Então a sua raiz quadrada de quinhentos e setenta e seis é vinte e quatro Fragou? Entendeu o rolê? Claro que Pode acontecer da sua raiz não ser exata Então você fez esse esquema Encontrou que o número vezes ele mesmo Termina com o mesmo algarismo que você quer Não vai chegar e marcar o gabarito Já Encontrou vinte e quatro? Ele faz o teste Pega o vinte e quatro Termina a multiplicação do vinte e quatro vezes vinte e quatro Você vai ver que vai dar o quinhentos e setenta e seis E já era Beleza Fim de conversa Tá bom? Bom Tudo isso Foi só para justificar o nove e o menos quinze Perceba que por som em produto Como ele é muito mais rápido A gente teria que ter feito muito mais conta E tudo mais Ah perdão Mas não acabou o exercício não Ele quer saber o que? Dos dois tipos de doce que comprei Gastei com o mais caro Em reais Então quanto que eu paguei no mais caro? O mais caro é esse daqui Então duas vezes nove Vezes nove mais três Professor, por que não pode ser menos quinze? Porque não vai sentido você ir comprar um doce e ele valer menos quinze reais Então o menos quinze não é a resposta para a gente Então vai ficar duas vezes nove que é dezoito Nove mais três dá doze Dezoito vezes doze Duzentos e dezesseis Tá aí Passando o nosso slide aqui A gente encontra lá a resposta Na letra A De amor Fechou? Agora sim Terminamos o exercício Vamos fazer mais um ou não? Já cansaram? Claro que não, né? Claro que não cansaram no caso Vamos lá Próxima questão Diz assim Sendo x menos 2 sobre x igual a a Então x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado é igual a Que bosta de exercício, né? Exercício que apareceu na Marinha esses dias Inclusive ele estava com o enunciado errado Se você pegar a prova da escola da Marinha aí dessa questão de 2017 Essa questão teve que ser anulada Porque faltou um detalhezinho na questão Que eu, como sempre, coração muito bom Já consertei Que era aqui, ó Ele tinha dado só 4 sobre x E aí a gente não resolve Não vai ter gabarito pra isso Tá? Eu consertei a questão pra gente poder chegar numa Uma respostazinha aí, tá bom? Então sendo x menos 2 sobre x Igual a a Eu quero saber quanto que vale x ao quadrado Mais 4 sobre x ao quadrado Aí aquela coisa aqui não é nem muito equação do segundo grau É mais Propriedades operatórias e tal Do que uma equação quadrada em si Mas, enfim Perceba que ele me deu expoentes iguais a 1 E tá pedindo ao quadrado O que que eu vou fazer? Elevar ao quadrado Obviamente que eu tenho que levar os dois lados Pra poder manter minha igualdade Aí o detalhe O cuidado que você tem que ter é Isso aqui é uma soma Se é uma soma Você tem que fazer um produto notável O que que é produto notável? Quadrado do primeiro Menos 2 vezes o primeiro Vezes o segundo Mais quadrado do segundo Que tem que ser igual a A ao quadrado Beleza? x ao quadrado Permanece x Dividido por x dá 1 2 vezes 2 É 4 Mais 2 ao quadrado Que dá 4 x ao quadrado Dá x ao quadrado Igual a a ao quadrado O que que ele quer? Ele quer x ao quadrado Mais 4 sobre x ao quadrado Então passa esse menos 4 pra lá x ao quadrado Mais 4 sobre x ao quadrado É igual a a ao quadrado Mais 4 Pronto Tá aí a sua resposta Que está lá na letra A de amor Mais uma vez Beleza? Questãozinha Nem sei porque eu coloquei ela Era muito fácil A próxima questão A equação do segundo grau x ao quadrado Mais 4x menos 1 Igual a 0 Tem raízes m e n A expressão m mais 5 A expressão m mais 5 Vezes n mais 5 É igual a Então vamos Vamos vir aqui A equação do segundo grau Que é x ao quadrado Mais 4x Menos 1 Igual a 0 Tem raízes m e n Então as raízes dessa equação É m e n E ele quer saber qual que é o valor da expressão m mais 5 Vezes n mais 5 Beleza, vamos lá Multiplicação de dois fatores Faz a distributiva Então vai ficar 5m Mais Opa, perdão Comecei errado aqui m vezes n Vai dar m e n Mais 5m Mais 5m Mais 25 Ué, professor Não resolveu muito, né? Porque eu não sei quem que é m e n Espera um pouquinho m vezes n Eu não tenho 5 em comum aqui? Então vou colocar esse 5 em evidência Vai sobrar m mais n Mais 25 É, professor Mas continuou sem me ajudar em nada A galera é muito apavorada Vem aqui comigo m e n Não são as raízes Dessa equação Se elas são as raízes Significa que m mais n Tem que ser igual a Menos b sobre a Quem que é b? É 4 Quem que é a? É 1 Então a soma m mais n Dá menos 4 O produto Tem que ser c sobre a Quem é c? É menos 1 Quem é a? É o próprio 1 Então o produto tem que ser menos 1 E a soma tem que ser menos 4 Olha aqui, ó Produto Que vale menos 1 Soma Que vale menos 4 Qual que é a dificuldade? Tá na cara A resposta Então vai ficar menos 1 Mais 5 vezes menos 4 Dá menos 20 Mais 25 Menos 1 com menos 20 Dá menos 21 Mais 25 4 Tá aí Fechou? Professor, e se eu não tivesse feito assim? Aí você ia ter que fazer básica Mete o delta Mete o básica Encontra quais são as raízes Tá toda aquela conversinha De sempre Tá Mas por soma em produto Já vem de graça A sua resposta Opa, que coincidência Letra A de novo Letra A De amor Próxima question Já está aí Para você ir resolvendo Diz assim Em um triângulo retângulo As medidas dos catetos São expressas em centímetros Pelas raízes da equação X ao quadrado Menos 10X Mais 16 Igual a 0 Nessas condições Determina a medida Da hipotenusa Então você tem aqui Um triângulo retângulo Não sei quem é a hipotenusa Eu vou chamar ela aqui de Y E eu sei que a medida Desses catetos É dada pelas raízes Da equação X ao quadrado É Menos 10X Mais 16 Igual a 0 Aí, meu amigo É só ser feliz Dois números Que multiplicados Dá 16 Ah, professor 4 e 4 4 mais 4 Dá 10? Não Então esquece Não é essa Outro Ah, professor 2 e 8 2 vezes 8 16 2 mais 8 10 Troca o sinal Pronto Essas aqui são Seus catetos Então um vale 2 O outro vale 8 E aí o cara quer saber A sua hipotenusa Hipotenusa aqui Y ao quadrado É igual a 2 ao quadrado Mais 8 ao quadrado Então Y ao quadrado É 4 Mais 64 Y ao quadrado É igual a 68 Y é igual a raiz quadrada De 68 Ô, professor Eu não sei quanto que dá Raiz quadrada De 68 E não, hein 68 É 4 vezes 17 Professor, como que você sabe disso? Porque eu decorei essa tabuada, caramba Vem aqui, ó 17 vezes 4 4 vezes 7 Dá 28 Vai 2 4 vezes 1, 4 Com 2 68 Beleza? Então esse 68 Eu reescrevi como um 4 vezes 17 O 4 tem raiz exata A gente viu por propriedade de raiz Que eu posso fazer isso aqui, ó Raiz de 4 vezes Raiz de 17 Raiz quadrada de 4 é 2 Raiz de 17 não é exata Então acabou o 2 raiz de 17 Que está lá na letra E De Eduardo Professor, mas Eu não pensaria que 68 É 4 vezes 17 Não tem problema Aí é aquela velha história Você tem que vir E fazer a decomposição Você vai ter que trabalhar Com os números primos aqui, ó Pega o 68 Divide por 2 Vai dar 34 Divide por 2 Vai dar 17 17 é primo Só pode ir por ele Então Raiz de 68 É a mesma coisa que raiz De 2 ao quadrado Vezes 17 Tira O 2 da raiz Pronto Chegou aí Da mesma forma No 2 raiz de 17 Beleza? Opa! Acabou? Ah, rapaz Eu esqueci de assinar lá aqui Calma aí Acabou os exercícios Muito bem Então, galera Já que a gente tem Mais um tempinho Eu vou dar um brinde Para vocês aqui agora Que é a demonstração De Bhaskara Como assim, professor? A gente sabe utilizar Nós sabemos que Bhaskara Ela é x É igual a menos b Mais ou menos Raiz de delta Dividido por 2a Perfeito? Onde delta É igual a b ao quadrado Menos 4c Mas Eu não sei vocês Mas pelo menos Quando eu aprendi isso Eu já peguei Esse negócio pronto Só me enfiar Ela fala Isso aí é Bhaskara Se vira Mas será que isso é verdade? Será que a gente consegue Chegar nela? Bom, eu vou tentar Fazer essa demonstração Para vocês aqui Então nós temos Ax quadrado Mais bx mais c Como qualquer equação O nosso objetivo É sempre isolar x Então é isso Que eu vou fazer aqui Eu vou tentar Isolar x Beleza? Então para isolar x Esse czinho Vou passar para o outro lado Vai ficar assim Ax quadrado Mais bx Que é igual a Menos c Esse a está multiplicando Vou passar dividindo Então vai ficar Ax quadrado Dividido por a Mais bx Dividido por a Que é igual a Menos c sobre a Obviamente que eu tenho Que dividir todo mundo Por a Tá bom? Mas esquecer esse negócio A por a dá um Então vai ficar x ao quadrado Mais bx sobre a Que é igual a Menos c Sobre a Aí aqui é o que a gente Fala do pulo do gato A sacada Enfim Bizu O que vocês gostarem De chamar aí x ao quadrado Mais bx Sobre a Isso aqui são Dois termos De um produto notável Que é um produto notável Professor? Sabe aquela história De um quadrado do primeiro Duas vezes o primeiro Vezes o segundo Mais quadrado do segundo? Então E esse cara aqui Vem desse produto notável De um x mais B sobre Dois a Ao quadrado Como assim professor? Vem aqui X ao quadrado Opa X ao quadrado X mais b sobre Dois a Ao quadrado Vamos ver como que fica Quadrado do primeiro Mais duas vezes O primeiro Vezes o segundo Mais quadrado do segundo Beleza X ao quadrado Que eu já tinha aqui Mais Esse dois Com esse dois Eu posso simplificar Então fica Bx Sobre a Que era o que eu já tinha aqui Só que aí fica Esse cara sobrando aqui Esse b ao quadrado Sobre 4a Sobre a Opa Sobre 4a ao quadrado Se apareceu aqui E não tem do outro lado Aí dá problema Então o que eu posso fazer? Eu sei que quando eu fizer Esse desenvolvimento Vai aparecer Esse b ao quadrado Sobre 4a Então eu faço ele aparecer Desse lado aqui também Como que eu faço? Você só escreve Por que? Porque se eu pegar esse cara E trouxe o c para cá Esse menos esse Dá zero E continuo tendo Somente esse termo Então eu não alterei Em nada Minha igualdade O que apareceu de sobra aqui Eu acrescentei do outro lado Para permanecer Esse igual E aí o menos c sobre a Que é o que já estava lá Beleza? Agora aqui eu vou tirar O mínimo múltiplo comum Aqui eu só vou manter Por enquanto Então vai ficar assim X Mais b sobre 2a ao quadrado Mínimo múltiplo comum Entre a e 4a ao quadrado É 4a ao quadrado Então vem comigo 4a ao quadrado Dividido por 4a ao quadrado Dá 1 Vezes b ao quadrado B ao quadrado 4a ao quadrado Dividido por a Dá 4a Vezes c Menos 4ac Beleza? Agora esse cara aqui Está em forma de potência Eu vou passar ele em forma de raiz Então vai ficar X mais b sobre 2a Que é igual a raiz quadrada Toda vez que a gente extrai Uma raiz quadrada A gente precisa de um Mais ou menos De b ao quadrado Menos 4ac Dividido por 4a ao quadrado B ao quadrado Menos 4ac Eu não sei quanto dá Mas eu sei que 4a ao quadrado É 2a Porque raiz quadrada de 4 Dá 2 E de a ao quadrado dá a E b ao quadrado Menos 4ac A gente conhece esse cara Como delta Então vai ficar mais ou menos Raiz de delta Como assim? Volta aqui Delta Não é b ao quadrado Menos 4ac E olha quem apareceu aqui B ao quadrado Menos 4ac Então eu só troquei esse cara Por delta Dividido por 2a Que a gente conseguiu encontrar A raiz quadrada E desse lado A gente ainda tem x mais B sobre 2a O objetivo não é isolar x Então passa esse cara Para o outro lado Então vai ficar x Que é igual a Menos b sobre 2a Mais ou menos Raiz de delta Sobre 2a Agora eu tenho uma soma de fração Com o mesmo denominador Como que a gente resolve isso? Mantenho o denominador E somo os numeradores Menos b Mais ou menos Raiz de delta Tá aí Quem que a gente encontrou? Olha aqui Quem que a gente encontrou? A nossa querida Báscara Fórmula de Báscara Fechou? Então tá aí De presente para vocês Uma demonstraçãozinha Para quem gosta de ir um pouquinho mais a fundo Na matemática Particularmente eu adoro essas coisas Espero que vocês também Provavelmente a maioria Só quer pegar e aplicar Mas eu prefiro muito mais Fazer isso aqui Que não preciso mexer com tabuada Porque às vezes a gente Erra umas continhas Aqui pelo menos não tem erro de Não tem perigo de errar a tabuada Porque é só letra E aí fica tranquilo Beleza galera? Muito obrigado Agradeço por ter aqui A gente ainda tem mais um encontro Onde eu vou falar de geometria Então continua comigo Para a gente poder fechar Esses 5 dias aí Com chave de ouro Tá bom? Muito obrigado Fui Um beijo Valeu E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto